Pioneers DH5280SD, realizando um teste de funcionamento desse aparelho, muito conhecido no meio de um motivo como Pioneer Golfinho, por causa de seus gráficos animados com essa figura. Vamos iniciar o teste com a função que diferencia esse aparelho dos semelhantes, já que foi instalada internamente em uma placa receptora Bluetooth. CRC, que é o Source, clicando aqui, já liga na função auxiliar. Pegamos um aparelho telefônico, um smartphone, e na configuração ajustes, configuração Bluetooth, acionar o Bluetooth. Pesquisar dispositivo, achou um dispositivo, clica em cima, ele nomeia, e já dá um tom nos alto-falantes que está emparelhado. É só selecionar uma música, um aplicativo, ou do aparelho, e ele já vai reproduzir. Se você está vendo esse vídeo porque tem um aparelho semelhante e não achou a função Bluetooth, é porque realmente esse aparelho não tem função Bluetooth. está integrado dentro dele, uma placa receptora Bluetooth, ele é entrada auxiliar, fazendo assim que ele se conecte com o aparelho do smartphone, e tocando as músicas. A função de troca de música é realizada no aparelho. O volume do aparelho influencia no painel, pode regular o volume aqui, ou aqui, no smartphone. As funções de equalização do aparelho permanecem. Aqui tem um acesso rápido à função que controla o subwoofer, frequência, ou a potência dele, em decibéis, aqui nos botões laterais, frequência 50, 80, 100, 135, e a potência tem mais 6db, menos 24db em cima do volume que está sendo praticado. Se tivesse um subwoofer conectado agora, normalmente essa está conectado em cota ou falante. Mais um apertão aqui no botão e ele muda para função que mantém a fase do subwoofer normal com reversa. Apertando escape, volta a função normal. Apertou o botão do centro, função, áudio, o entretenimento, que é os gráficos. No áudio, tem a função fader, que seria frente ou traseira do veículo, onde o radio está instalado. O lado direito, quer dizer, lado esquerdo e lado direito, right e left. Ainda na função áudio, gráficos. De equalização, powerful, natural, vocal, custom, custom 2, flat, que é plana, soundbass, que eu ia fazendo grave. Qualquer uma função dessa pode ser modificada ou pode ser criada uma função nova. Por exemplo, no custom ou custom 2. Agora, a função de modificação da equalização. que seria o grave em 100 Hz, médio grave, médio e agudos. A função de modificação de modificação de modificação de modificação. A função loudness reforça essas frequências a fim de reproduzir um som bem equilibrado em baixos volumes. Acionando com um aperto no botão no meio, loudness em médio ou desligado. alto, médio, alto e baixo. Loudness reforçando pouco, reforçando médio ou reforçando muito. As frequências. Sub reverso, que é a mesma tecla desse atalho aqui no canto. no canto esquerdo do aparelho. Seria essa mesma função. Também a mesma função de controle de subwoofer. Subwoofer. E o bass. Esse bass ele bota grave em cima de grave. Abaixar um pouco o volume. Voltando na função audio. Voltando no bass. Apertando o botão para cima. Reforça o grave. Bass. Ou volta zero. Hpf. High pass filter. É um filtro que passa frequência alta. Só deixa passar as frequências altas. E utilizado na saída front e a saída rear. Quando é ligado nos altos pontos internos do carro. Fazendo dar um corte de frequência nas portas do veículo. Para não distorcer quando o grave estiver muito forte. No subwoofer da traseira. Clica o botão no centro. Aciona. O filtro HPF está em 80 Hz. Agora 100. 125. Ou. O mínimo é 50 de corte. E o máximo é 125. Mais uma função. O SLA. É um controle de volume em cada função do aparelho. Eu posso regular o volume. Aqui no SLA. Para ele ficar mais ou menos equivalente a outra função do rádio. Como FM. Ou CD. Ou cartão. Ou USB. Em cada função. Existe um controle de volume independente. Para equilibrar esses volumes quando se troca de função. Pouca gente usa essa função. Esse é um audiófilo que gosta de manter tudo muito equalizado e regulado. É útil. Voltamos ao balanço. Equalização. Loadedness. Subiu o hiper um. Subiu o hiper dois. Essas são as funções de áudio. Funções de entretenimento que são os gráficos. O gráfico BGV aqui. O que fica no que que atualmente está no fundo ali. Posso botar esse gráfico apertando o botão no centro. Eu vou ficar mostrando as horas. Esse gráfico fixo. Não é um gráfico animado. O elemento de entretenimento. Outro gráfico. Mais um. Mesma coisa. Se quiser manter esse gráfico. Só pressionar o botão no centro. Ele assume essa ilustração como tela de proteção. Outro formato. Essa aqui sem nenhuma imagem de plano de fundo. Somente o texto indicando a função e a hora. Aqui o primeiro gráfico em movie. Em filme. O gráfico do golfinho. E tem mais um gráfico em movie. Em modo filme. É o movie 2. E o último que é o calendário. As funções aqui em auxiliar não tem nenhuma. Vamos passar agora para outras funções do aparelho. de novo. Rádio. Entrando no menu. Função. Best Station Menus. Ele está procurando as melhores emissoras da localidade. E colocando em ordem na memória. 2. E aí? 1. 2. 1. no canto do display indica o número de memória 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 novamente se apertar a lupa no canto do display aqui no canto do painel no display vai mostrar o número da emissora algumas são nomeadas também ele tem o rádio-texto RDS, Rádio Data System vamos trocar o gráfico do fundo esse não é muito animado aqui dá de procurar de 1 e 1 MHz para cima e para baixo as memórias vamos tocar um disco agora antes de tocar o disco vamos voltar novamente no rádio aqui aqui é a banda FM1, 6 memórias, FM2 mais 6 e FM3 mais 6 o BSM só coloca automático 6 emissoras as outras podem ser colocadas manualmente ou repetir a função agora vamos para o CD apertando source CD aqui na lupa selecionar as músicas que tem dentro do CD ou as pastas que tem dentro quando ele é gravado em MP3 veja o processo da rádio apertou para cá adianta a música do outro lado atrasa usb também dá para ver por pasta e por música e ele vai tocar a música que foi selecionada esse botão aqui esses três botões aqui nós temos o primeiro a função som retriever que melhora a qualidade de áudio comprimido de modo aproximado a qualidade de som original som retriever 1 som retriever 2 ou desliga se a gravação tem alguma perda de qualidade ele vai recuperar um pouco logo embaixo é a função random ou desliga a função random de busca aleatória de música no disco repito repito a mesma música no último botão repito a mesma pasta repito todas as pastas gravadas depois de um intervalo de tempo ele sempre vem com a imagem do gráfico se apertar aqui display ele volta com as informações da música que está tocando a cada vez que pressionado o botão ele dá uma informação diferente nome da música nome do artista nome da pasta nome da pasta com só o tempo decorrido depois ele volta novamente o gráfico animado com só que é não é v assim o esse aparelho também controla o iPod oi 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 Se inscreva. Se inscreva. Precisa ser retirado da frente. SD. O mesmo modo para proceder. Pode proceder com adiantar e atrasar a música. Música para frente. Música para trás. Pressionando o botão para a direita e para a esquerda. Se tivessem pastas dentro desse cartão, que não tem, pressionando para cima, atrasa a pasta e para baixo, adianta. Pressionando a lupa. Dá de ver as outras pastas que ele tem dentro, mas a única que tem música é essa de YouTube. As outras tem vídeo ou fotos, que esse aparelho não vai ler no display. Somente arquivos e música. Se entrar dentro da pasta que tem música, que é a pasta que está selecionada aqui agora, pode ser escolhida a música. Música para trás. 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 Música. Música. Música para trás. 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 Vou desconectar o Bluetooth. A luz direita indica que ele está ligado porém não está conectado. Vou conectar novamente. A luz direita indica que ele está ligado. Pronto para montar agora. Picho conectado. A luz direita indica que ele está ligado. 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 Obrigado.